Deixa eu só explicar um negocinho pra você aqui. Muitas vezes no Pulseira a gente traz informações aqui sobre casos que muitas vezes são resolvidos, casos que também muitas vezes não são resolvidos, né? Mas, nós vamos pra capital do estado, nós vamos falar agora com o Eduardo. Bota o Eduardo pra mim aqui na tela, por favor. Vamos falar sobre esse caso que tem chamado muita atenção, porque esse cara aí, ele não levou muita sorte, não. Não levou muita sorte, não. E não foi muito longe também, não. O Eduardo vai trazer todos os detalhes pra você. Não é isso, Eduardo? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Rodrigo. E a todos os nossos amigos do Pulseira de Prata, pois é. Um homem de 44 anos foragido por estupro foi preso ontem, no dia 29 de 3, pela Polícia Civil da cidade de Água Clara. A prisão foi feita em ação conjunta, entre as delegacias de Ribas do Rio Pardo e Água Clara. Segundo o apurado, a vítima compareceu a delegacia de Ribas, relatando que, por volta do meio-dia, teve seu veículo Fiat Prêmio da cor cinza roubado em frente ao seu local de trabalho, na avenida Aniceta Rodrigues de Souza, no Jardim Alegre. O furto foi captado por imagens das câmeras de segurança, que verificaram que o crime havia acabado de ocorrer e que o suspeito teria fugido possivelmente no sentido ao município de Água Clara. Os policiais civis da SIG de Ribas acionaram imediatamente a equipe da delegacia de Água Clara, solicitando o apoio para capturar o suspeito. Devido à rápida comunicação e empenho das equipes, o veículo foi interceptado e o suspeito foi abordado no quilômetro 142 da BR-262, próximo ao posto Cervantes. Com ele foram apreendidos uma chave, Misha, que era possivelmente para utilização, para ligar o automóvel. Na ocasião, o homem quis omitir o seu nome e fornecer um nome falso para que os policiais não encontrassem o pedido de mandado de prisão. Ele é condenado há 12 anos em razão a uma prática de estupro que foi feita ano passado, essa denúncia. Foi dado o cumprimento do mandado de prisão, do estupro também, e também ele foi indiciado por crime qualificado pelo roubo do carro. Então, vamos lá.